Música Tenho uma loja de utilidades domésticas e tenho vontade de abrir em outra cidade da Redol e quero ver mais conhecimento e poder expandir mais o meu comércio. O meu negócio está precisando mais de marketing, para ter mais divulgação na internet. Eu acho que falta mais isso, aí eu estou buscando isso, essas informações. Inclusive eu vim da Bahia só para fazer isso aqui, entendeu? Para vir aqui direto nesta feira, nesses quatro dias, para aproveitar o máximo possível para mim, colocar isso no meu negócio. Música A ideia aqui é nós representarmos o atendimento de um escritório regional. Então o cliente chega, ele é identificado através de uma triagem, encaminhado para a nossa orientação e dependendo da necessidade dele, ele pode ser encaminhado também para um dos nossos consultores especialistas. Nós temos atendido esses dois públicos, aqueles que estão pensando em estruturar uma ideia que já tem, que muitas vezes já passaram em outro espaço e conseguiram identificar uma boa ideia de negócio. E aqueles que também já estão estabelecidos no mercado e que buscam uma orientação específica. Então nós temos consultoria na parte de marketing, de finanças, de comércio exterior e todas as especialidades. Nós fazemos esse direcionamento entre os próprios especialistas. Já passaram mais de duas mil pessoas aqui nesse um dia e meio de atendimento. Tem pessoas de todas as regiões, do estado de São Paulo, mas também muitas de outros estados. Hoje mesmo já atendemos um número bastante grande de pessoas que estão visitando a feira e aproveitando esse momento aqui para tirar as dúvidas também.